A produtora goiana Plural Imagem e Som passa a ser a agência da Unicef no Brasil para a produção de vídeos, uma conquista inédita na área de comunicação. A conquista é grandiosa. Pela primeira vez, uma produtora goiana se torna a representante oficial da Unicef no país, o Fundo das Nações Unidas para Infância, em tudo que diz respeito à produção de conteúdo audiovisual. O Brasil é um país que é rico em produção audiovisual, mas o comprometimento não é uma coisa simples de se obter e de se ter de verdade. Então, para a gente, o diferencial da Plural é que ela acredita na causa que o Unicef trabalha. A parceria foi firmada depois de um longo namoro. O começo de tudo foi essa peça publicitária, confeccionada em 2016, para divulgar o projeto Proteja Brasil durante as Olimpíadas. Suas mãos podem contar histórias. Suas mãos podem mudar histórias. O resultado foi acima do esperado. Dez milhões de visualizações, um milhão de downloads do aplicativo. Nós, Unicef, agora possamos muita importância na comunicação, numa comunicação de duas vias. E o importante também é falar com a gente, mas também ouvir a gente. Um trabalho que envolve dedicação e sentimento. A publicidade, muito afinada ao glamour e desejo, nesse caso, tem outro foco. Sensibilizar, através de histórias reais, para transformar a realidade de brasileiros, como os gêmeos Eliel e Adina, de Buriti dos Montes, no Piauí. Realidade para a maioria desconhecida. A parceria com a Unicef não tem lucro financeiro. É zero. Mas o retorno vem de outra maneira. Da equipe de captação até a pós-produção, envolvimento total com a causa que prioriza crianças e adolescentes. E, claro, a construção de um mundo melhor para todos. O sentido de tudo isso é levar a esperança para essas crianças, para esses adolescentes, para essas pessoas.